O ex-presidente Lula está na Europa, depois de discursar no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Lula seguiu em viagem para o país onde se encontrou com o presidente Emmanuel Macron. Marcelo, na verdade, esse foi um gesto muito bem calculado e foi um gesto de grande sucesso do ex-presidente Lula. Por quê? Porque a comparação das viagens, das turnês internacionais do Bolsonaro com essa turnê internacional do Lula, desculpa, mas é acachapante, acachapante. O presidente Bolsonaro foi com uma comitiva enorme, ficou comendo pizza na rua, não falou coisa com coisa, foi defender cloroquina e não teve nenhuma zero conversa bilateral de peso em Nova York. Ele foi para o G20, não conhecia os interlocutores, não conhecia os assuntos, passou em branco, e sequer foi a COP26. Já o presidente Lula, olha o oposto. Ele, numa rápida passagem pela Europa, ele se comporta como estadista. Ele é recebido no Parlamento Europeu, ele é aplaudido de pé pelo segmento de esquerda, é preciso se frisar, do Parlamento Europeu. Pelo segmento de esquerda, é preciso se frisar, do Parlamento Europeu. Ou seja, é uma diferença, sim, acachapante. Então, Lula faz um contraponto direto com Bolsonaro. Bolsonaro é um fiasco nas suas investidas internacionais, né? E o Lula é um sucesso, porque o Lula é o personagem político mais reconhecido no mundo todo. Isso é, olha, não venha me dizer que eu estou fazendo aqui campanha para o Lula, não, porque isso é mentira. Eu estou constatando, estou falando da realidade. Eu acho muito interessante a gente constatar nesse giro do Lula pela Europa que as denúncias, o julgamento, a condenação e a prisão dele não abalaram o prestígio, a credibilidade e a empatia do ex-presidente perante lideranças importantes. Quer dizer, o virtual futuro chanceler alemão, o presidente francês e essa parte do Parlamento Europeu, que embora a Lili já tenha dito, não, mas é a parte da esquerda. É, eu queria até adicionar ao que a André disse. Na verdade, a prisão na Europa, principalmente na França, é vista como injusta.